Música E aí amigos, aqui que eu falo o Godenost trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Bonk.io E hoje meus amigos iremos jogar mais mapas feito pelos inscritos E hoje eu já selecionei aqui o mapa do Julho 36 Muito obrigado Julho por ter criado esse mapa Você pode contar aqui colocando o Godenost e está logo no segundo colocado né Muito obrigado E hoje temos aqui a Gideana A Gideana fez o mapa pra mim aqui E olha aqui, está na terceira colocação, a Gideana A Gideana fez esse mapa aí Muito obrigado também Gideana E hoje ela está participando Tem Yamikuneco, alguma coisa assim Tem o CG Games, o Palhação, o Palhaço E o Gatilho 2, é o Palhaço, é isso mesmo E hoje então vamos a continuação a essa jogatina de mapa dos inscritos Se vocês querem enviar mapas, crie e me mande e fala Godenost, coloca tal nome E daí eu vou colocar o nome, entendeu? Vamos que vamos Então galera, aqui o negócio está insano aqui já É aquele tipo de mapa onde você tem que ficar circulando né Tomando muito cuidado Opa, está dando um certo lag, não dá não? Estou sentindo um certo lag Eita, estou tentando dominar Eita, a Ana morreu duas vezes Ih, a Ana está viva Ixi, a Ana está viva várias vezes bicho O que está rolando aqui, meus amigos? O que está rolando? Opa, eu acho que você foi ludibriado, não foi não? Eu acho que você foi ludibriado, meu amigo Eita, não consegui dominar ali, garoto Não consegui dominar Opa, não consegui Ui, ai, ai, calma, calma Aqui está uma competição muito boa aqui, galera Eu estou um pouco lagado aqui Eu estou sentindo que estou com um pouco de lag, viu? Eu estou sentindo que estou com um pouco de lag Olha, uuuh, quase que eu fui, hein? Quase que eu fui, galera Opa, eu acho que você caiu no conto do Godenot Aqui da física de Albert Einstein, né? Vamos lá, galera Vamos que vamos Vamos que vamos Ô, ô, ô Ô, ô Calma, calma Debrei Debrei, eu vou dominar agora, hein? Por pouco Por pouquinho só Eu quase dominei, galera Faltou muito pouco para dominar, meu Caramba, galera Sensacional Opa, vamos ficar Vamos andar, né? Senão a gente vai ficar para trás Ih, caramba Ih, caramba Ih, caramba, ganhei Nossa, eu estou tentando dominar Mas acho que o mapa Você precisa dar uma segunda volta Para concluir mesmo, sabe? Você consegue, acho que Os 95% Do mapa, né? Olha só Ó, vai Godenot Vai Godenot Tá vendo? Eu não consegui tudo ainda Mas vamos lá, galera Vamos que vamos Ó, aperta para baixo Vai, vai, vai Eu quero dominar só uma Não Quase, 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 quase Opa Ai, não, não, não Não, não, não Boa, Godenot Boa Não, não consegui ainda Caramba, mano Que frenético, galera Meu Deus do céu É muito frenético, meu Ih, o outro se matou ali E eu consegui dominar Pelo menos consegui dominar Na terceira partida Na qual eu ganhei, galera Vou dar um good aqui Porque ficou muito bom Muito obrigado, Julio36 Por ter feito esse mapa Vamos lá Ahn Um que eu não joguei ainda Godenot e o Bilu Vamos ver esse daqui Criado pelo Salbigal de Frango Salbigal Não É um nome tão difícil É um nome tão difícil Mas vamos que vamos, galera Godenot e o Bilu, meu Essa daqui Vai ter o que falar, hein Ih, eu já vou morrer? Não vou nada, meus amigos Eu tô vivo ainda Ih, parece que se costra... Morri Faleci Não consegui resistir A tanta tentação Desse Bilu Que tá descendo e subindo Parecendo Uma criatura Uma célula do Spore Olha só que bonitinho, né Faleceu, olha lá Lá se foi O cão arrependido Então vamos lá, galera Vamos que vamos Vai iniciar Beleza Olha só o Godesord Já chega empurrando Todo mundo Mas o que foi aquilo? Eu não entendi Eu fui puxado Eu não bati ninguém ali Eu fui simplesmente Puxado, meus amigos É muito estranho O que tá acontecendo Será que... Ah, não Tem o Bilu no mapa É certeza, galera É certeza Que é obra do Bilu É certeza Opa Joguei pra fora E... Conseguimos um pontinho Eu fico feliz Pelo menos ganhando um pontinho Pelo menos um Pelo menos Tem que ter essa felicidade Tem que ter essa felicidade Beleza Já morreu um monte Já morreu um monte Já foi mais um Caiu em cima do Bilu Olha lá Faleceu E caiu Boa Dois pontinhos, galera Beleza Estamos conseguindo Estamos conseguindo Vamos que vamos Olha só Vamos empurrando a galera Vamos empurrando a galerite Aquele ali Aquele ali É o palhacito O palhacito Serelepe Joga pra fora Joga pra fora Eita Fui jogado pra fora Não resisti A tentação Desse rostinho Do Godenote Aqui Que tá tudo bonitinho Serelepe, né Com a toquinha e tudo Tá bem Tibi Pk o Aidesu Godesord A Aidesu Ih, já se foi vários Cadê o Bilu Pra me salvar Bora, Gedeana Nossa, Gedeana Se salvou no último segundo Galera Mas ele cai Ela caiu Olha, caiu do Bilu ali Biluzito ajudou a Ana E conseguimos então Ganhar mais uma partida Mais um mapa Tô feliz, galera Tô indo muito bem aqui Pra vocês E aqui parece que ganha Muito mais XP Beleza Vamos jogar aqui O mapa do Gede Fuscão Agora Que parece tá muito bonito Só que não pode encostar No Godenote Parece, hein Meu Deus do céu Olha só isso, meu Que que foi isso, galera O que que foi isso? Uma explosão ali Do Godenote, mano Uma explosão do Godenote Se você encostar na parede Olha o Darude Meu Deus Que que foi isso, mano? Que explosão é essa, galera? Caramba, mano Que que isso, galera? É muita explosão Olha isso Chega a buga Eu sumi do mapa Simplesmente explodi e sumi, né? E eu tenho um ponto, né? É, eu ganhei o primeiro Que foi bem na sorte Ui, 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 ui Calma, calma, calma Desce Desce Ah, não consegui resistir Caramba Que mapa Insano, galera Que mapa Insano Uh, uh Uh, uh Olha isso É tipo Super bugativo Esse mapa aqui, né? Tá faltando só Conseguir um ponto agora Porque tá todo mundo Tá conseguindo pontos, né? Ui, ui Ui Ai, caramba Ai, caramba Morri Eu quase sobrevivi a essa Mas infelizmente eu não resisti A tanta explosão, galera Vamos que vamos Já joga aqui no muro Pra lançar a galera pro alto Ah, não consegui Olha, o Vini conseguiu Olha, pra quem tava com zero pontos Agora tá com dois, né? Tá na liderança Muito bom, Vini Parabéns Continue assim Espero que você vença Ah, eu não consegui agora Infelizmente, galera Mas tá bem competida Essa partida aqui Mesmo sendo um mapa Bem explosivo Bugante Tá sensacional, galera Ó Vou só manter aqui Ficar aqui embaixo Uh, consegui Boa Segundo ponto, galera Se a gente conseguir fazer mais um ponto A gente vence esse mapa também E vai ser Sensacional, galera Ó Se mantém aqui embaixo Beleza Calma, calma, calma Ah, não consegui Parabéns Para o Vini O Vini conseguiu vencer Muito bom, Vini Parabéns Deixa eu dar um good aqui E, galera Esse foi o mapa do GD Fuscão Muito obrigado, GD Fuscão Olha só Esse daqui do Matheus XD Games Um Godenote muito bonitinho Kawaii Desu Goranu Xonganaju E vamos lá, então Eu quero ver esse mapa aqui funcionando Eu quero ver Eita O Godenote já saiu voando ali, meu Já saiu voando, galera O que que tá rolando por aqui, meu O Godenote saiu voando Foi abduzido pelo Bilu É isso? Eu não entendi o que aconteceu ali, mano Mas parece que foi abduzido Não é mesmo? Eita Aqui já se foi mais dois ali, hein Nossa Senhora É o palhacito O palhacito Opa Tomou ali Tô voando Tô voando, mano Tô serelepe, ó Tô serelepe Opa, bateu Bati Calma Agora Ih, quem será que vai cair primeiro? Beleza Consegui cair em cima da plataforma Beleza Foi uma batalha Bem tensa Mas eu consegui, galera Vamos lá, então Vamos lá, então Eita Eita Que eu consegui dibrar Nossa, vocês viram que dá um certo lag? Eu não sei se é por conta da quantidade de partículas De, sei lá Objetos colocados no mapa Que dá um certo lag, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Pra não morrer de início Ih, já foi um pra cada lado Mas o palhaço O palhaço é o bom aqui, né, meu? Só que Mandei ele pro limbo ali Acabei fazendo um ataque suicida Mas consegui ganhar mais um ponto E vamos que vamos Meus amigos Tá sensacional Esse jogo do Bonk Que tá sensacional Vamos que vamos Então Boa, Godenot Boa Eita, mano Tá querendo me colocar Aqui pra fora, é? É É isso mesmo Que eu estou vendo? É isso mesmo Olha o palhaço O palhaço vai ser de brada Olha lá Toma de novo Beleza, galera A melhor tática possível Beleza Olha só Quase evoluímos Vamos ver aqui um outro mapa Então Fãs do Godenot Monster Knifes Vamos aqui, então Jogar esse daqui Para os fãs do Godenot Para vocês Uma homenagem pra vocês aí Muito obrigado por esse mapa Lindo Vamos que vamos Então Eu acho que tem que dominar no meio Quem fica no meio É aquele que vai vencer, né? Vocês podem ver que está dominando Não, 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 não Deixa não É, já ganhou Olha só Dominou tudo Que bonitão Ficou uma carinha Extremamente grande, né? Ou eu tenho que ficar aqui no meio Está lagado Realmente está lagado Eu acho que é por conta De, sei lá Muitos players Sei lá Apesar que tem 6 players só, né? Não é muito isso Mas Está dando um certo lag realmente, né? Olha só Vamos para mais umas partidas aqui, galera Vamos para mais umas partidas aqui Ó, ó, ó Está querendo pegar Está querendo me tirar daqui, rapaz Está querendo me tirar daqui Eu quero ficar aqui no meio Eu quero ter meu rostinho aqui, meu Eu quero É realmente o mapa para os fãs do Godenot Porque eu estou morrendo De lag Eu estou morrendo de lag É para os fãs mesmo Porque para o Godenot Aqui não está servindo direito, né? Tá, eu tenho que sair desse vãozinho aqui, meu Sai desse vão Licença todo mundo Com licença Todo mundo Não Godesword faleceu Não, não consegui, galera Esse mapa não está sendo para o Godenot Se fosse para o Godenot Eu acho que daria mais certo Mas como é para os fãs Não está dando muito certo Vai Vamos lá, galera Vamos que vamos Vamos que vamos Eita, preola Eita, preola Eita, preola Eu quero só um ponto Eu quero só um pontinho Não Não Sai daqui, seu panda Parece um panda É um panda O que é isso? Beleza, beleza, beleza Não Boa Consegui um ponto pelo menos, galera Nossa, eu estou feliz Pelo menos um ponto, meu Eu fico frenético nesse mapa aqui Porque esse mapa é frenético, galera Esse mapa é frenético Então você tem que tomar muito cuidado Ó, ó, ó Ih Quase que eu dominei ali, hein Faltou pouco Faltou pouco Ih, caramba O cara voou Dominei mais uma vez Dois pontos Beleza, galera Eu morri bastante Mas agora estou me recuperando Estou recuperando os pontos Vamos que vamos Olha só Ui Ui Agora a competição de Ah, ele conseguiu Não Parabéns, palhaço Parabéns, muito bom Você conseguiu ganhar essa Muito bom mesmo Muito bom E foi isso então, galera Essa batalha incrível No mapa criado por vocês Foi sensacional Muito obrigado pela criatividade de vocês Muito obrigado por terem feito esses mapas E vou contar com mais mapas de vocês Para trazer mais e mais episódios De mapas dos inscritos aqui no Bonk.io E eu vou estar jogando com vocês Porque eu tenho que criar um custom game, né Então uma sala aí Para vocês estarem participando Muito obrigado a todos Então eu ficando por aqui, galera Até a próxima Continue fazendo mapas Deixa aquele gostei Para dar aquela força Como vocês sempre fazem Nos vídeos de Bonk.io E é isso, galera Até a próxima então Um abraço E falou E aí E aí Obrigado.